Então vamos às casas. Na casa 3.1, que é a casa do objetivo da camada social e familiar, você pode representar a saúde social e familiar, como nas outras a gente já representou, mas você pode representar também algum objetivo específico que você tenha para a evolução nesse sentido. Por exemplo, no meu caso eu coloco ir a aulas de teatro ou de artes de expressão, etc. É uma coisa que eu sempre escuto as pessoas dizerem para eu praticar, melhorar e é uma coisa que eu tenho procurado fazer. Também algumas tags de interesse ou temas que eu procuro seguir nas minhas redes sociais. Então os temas que eu procuro seguir são, por exemplo, transição de carreira, investimentos financeiros, política, porque nos últimos anos a política tem sido o grande causador das movimentações financeiras que a gente vê, seja a política nacional ou internacional, então não tem como ignorar esses assuntos. startups, que é uma área profissional onde eu já atuo há uns cinco anos, e gamificação de projetos, seja de projetos de empresa e de educação. E aí Obrigado.